Fêmea A vida ao seu lado Seria sempre o começo Você é paz de criança É todo o meu caminho Água acalmada nascente Sem qualquer redemoinho Água acalmada nascente Sem qualquer redemoinho Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Fêmea, música ao longe Que me deixa estonteante Embriaga o meu silêncio Não tem nota testoante Seu toque é seda suave Brisa macia que corre Nuvem e rio que se juntam Semente que nunca morre Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Doçura doce Doçura que alimenta Bebida que me acalma E quando me aconchega Nesse seu corpo perfeito Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Vem, me envolve como prece E fica comigo se anoitece Amém.